Olá pessoal de Itapéria Região, com certeza sua família busca um imóvel com um padrão de acabamento requintado e com uma localização central. Será que esse imóvel com esse padrão que procuram tem disponível no mercado à venda? Sou Helena, corretora de imóveis da Inovar Imobiliária e vou lhe apresentar seu sonho de imóvel, Residencial Belo Horizonte. É um empreendimento com requinte de sofisticação e acabamento, com localização central, próximo do comércio, escolas e igrejas. Dois apartamentos por andar Perfeita posição solar, elevador que comporta oito pessoas Perfeita posição solar, elevador que comporta oito pessoas Apartamentos amplos, vista privilegiada, sacadas panorâmicas e diferenciadas Garagens amplas e de fácil acesso Venham conferir e se deslumbrar no Residencial Belo Horizonte na Inovar Imobiliária Despois Interestão Pocais Interestão Obrigado.